Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um Bate-Papo Ebenezer. Hoje nós temos um convidado muito ilustre da nossa igreja, nosso irmão Rodrigo Alexandre. E nós vamos estar trocando uma ideia aqui e conhecendo um pouco mais a vida desse irmão abençoado. A paz do Senhor Jesus. Tudo bom? Bem demais, graças a Deus. Muito bem. Família também? Boa. Como é que foi a sua conversão? Porque eu conheço bem muitas coisas da sua história, mas é bom a gente saber mais, né? Sim. E como é que foi essa história marcante na sua vida? O que te trouxe mais, o que marcou mais em você? O que fez com que você te atraiu para o reino de Deus, né? Sim. Então, primeiramente, só falando algo, que todos nós somos importantes, somos preciosos e Deus pagou um alto preço por nós. Está escrito, né? Está escrito, me parece, primeiro a Pedro, que não foi com coisas corruptíveis, né? Que ele nos comprou da nossa vã maneira de viver, mas sim com o precioso sangue de Jesus. Então, todos nós temos uma importância muito grande, né? Toda a humanidade, ela é muito preciosa para Deus. E a sua vida antes, antes desse momento que agora você considera, né? De preciosidade, né? A sua vida hoje, como é que foi a sua vida antes? Então, a vida sem Cristo é uma vida de ilusão, né? Uma vida de decepção, de sofrimento, né? Sofrimento que você traz para você e para quem te ama. Algumas das vezes, sofre mais quem te ama do que a própria pessoa que está perdida, né? Que está envolvida, que está no caminho de perdição. Muitas das vezes, a pessoa, ela está vivenciando naquele caminho. Para ela, ela está desfrutando de um prazer transitório, né? Que as drogas, bebidas e outras coisas mais proporcionam. Mas os seus familiares em si sabem que aquela pessoa está atolada. E os seus familiares sofrem mais do que aquela pessoa. Sempre, sempre, sempre. Quando é uma família, né? Aquela pessoa que está envolvida, que está atolada no pecado, ela sai de um seio familiar no qual existe um amor em prol da vida dela. Os seus familiares sofrem muito. Isso aconteceu na minha vida, né? E acontece na vida de muitos. E você tocou algo a princípio, né? No início da nossa conversa, você falou um ponto que marcou a minha conversão. Um ponto, assim, que marcou a minha conversão. Algo, assim, que eu achei que fez uma... Que fez a diferença. Algo que acarretou numa guinada da minha vida. Foi o dia que eu recebi a semente da palavra de Deus. E aquela semente caiu e ela deu fruto. Foi num momento difícil da minha vida, né? Um momento em que eu estava encarcerado. No ano de 2003, eu estava cumprindo o perano Seresp. Lá nós estávamos... O Seresp de Betim. Nós estávamos numa cela muito pequena. Uma cela que para quatro pessoas ia ali, tinha várias pessoas. Não tinha como nós nos locomovermos dentro daquela cela. Tínhamos que dormir de pernas dobradas ou agachadas. De tal maneira que era apertada aquela cela. Mas ali naquele local, eu ouvi um crente desviado. Ele falando que, de último, quando ele estava na rua, ele estava ganhando muito dinheiro. Porque ele era assaltante. Mas a vida dele não era tão boa como era boa no período em que ele estava na igreja. Aquilo marcou. Aquilo caiu no meu coração e marcou a minha vida. Uma fala muito forte. E eu decidi que quando eu saísse do sistema carcerário, eu iria numa igreja evangélica. Isso foi em 2003. A pena que você estava cumprindo era por quê? Era por tráfico de drogas e porte de armas. Porte de armas. Isso aqui na cidade de Brumadinho? O crime foi ocorrido, sim, em Brumadinho. Porém, naquela ocasião, eu estava no Cerespe de Betinho. Ah, tá. Onde você recebeu a semente pela primeira vez. Você já tinha ouvido o evangelho? Eu já tinha ouvido, sim. Eu já tinha ouvido, já havia recebido vários convites para ir numa igreja. Até mesmo para ir para uma casa de recuperação. Só que eu nunca quis. Eu não entendia que era a melhor opção para mim naquele momento. Então, isso aí, as mensagens eu já tinha ouvido, mas o que impactou mesmo foi aquele irmão lá, né? É, o irmão que deu aquele depoimento. Eu peguei aquilo para a minha vida e eu vendo nele que ele era um marginal pior do que eu, eu pensei, se esse rapaz, ele está falando isso, ele quer pior do que eu, então a minha vida pode ser boa. Ah, sim. Dali você teve a esperança, então realmente tem como sair dessa situação. Eu coloquei aquilo como marco para a minha vida. Eu coloquei como marco. Eu determinei, o dia que eu sair, eu vou numa igreja. Isso ficou firme, eu mantive firme naquele propósito. E depois desse episódio, quanto tempo você passou para você ter oportunidade para cumprir essa vontade, essa promessa, entre aspas, que você fez para você mesmo, né? Então, isso foi no mês de novembro de 2003. E eu fui numa igreja evangélica, foi aproximadamente no mês de junho do outro ano, de 2004. Ah, sim. Então demoraram aí... Demorou alguns meses. Oito meses, aproximadamente. E quando você colocou os seus pés numa igreja, aí você lembrou dessa promessa, dessa palavra? Então, no momento eu não lembrei, porque eu já vivia aquilo, aquilo já estava determinado. Foi algo que eu não esqueci nunca. Então, não foi necessário lembrar, porque esse era o meu objetivo, de ir numa igreja. Porque, então, quer dizer que você assumiu sua vida com Deus, mesmo antes de sair do presídio, não é isso? Sim. Na verdade, eu determinei, sim, que eu iria. Eu iria numa igreja. Eu não entendia, eu pensava que era a igreja, que eu tinha que ir numa igreja. Só que, na verdade, eu precisava era de ter um encontro com a cabeça da igreja. Que é cristo. A minha mentalidade era a igreja, né? Não tinha, não entendi ainda que era Jesus, que eu precisava de Cristo. E você foi entender isso quando você começou a congregar. Exatamente. Ah, sei. Que aí, quando eu comecei a congregar, aí, então, eu comecei a ouvir a palavra. Mas você tinha terminado de cumprir a sua pena? Não, não. Não tinha. No ano de 2004, no mês de fevereiro, eu empreendi uma fuga do presídio. Eu era condenado, então, eu saí de fuga do presídio. Então, você não tinha cumprido a sua pena? Não, não tinha. Ah, entendo. Por isso foi tão rápido que você foi. É, na verdade, sim. Quando eu determinei isso, eu nem era condenado ainda. Eu ainda era um preso em flagrante. Eu era simplesmente flagrado. Nem tinha começado a pagar a sua pena direito? Não, porque eu não tinha pena. Eu poderia até mesmo ser absolvido, algo que seria muito difícil. E quando você empreendeu essa fuga, então, você estava preso? Aí, eu já estava em Brumadinho. Você estava em Brumadinho? Sim, estava em Brumadinho. Ah, tá. Aí, você saiu de fuga e passou-se um tempo que você foi visitar uma igreja? É, demorou um tempo, né? Porque eu saí de fuga no mês de fevereiro, no final do mês de fevereiro. E eu fui numa igreja somente em junho. Porque quando eu saí, como eu estava de fuga, eu tinha que ficar escondido. Eu não podia andar livremente na sociedade. Então, você viveu uma angústia muito grande, tendo que esconder. É, foi uma situação difícil. Certo. Muito difícil. Então, você, quando começou ali a congregar, você aceita Jesus, né? Sim. Isso foi aonde? Isso foi na cidade de Congonhas. Foi em Congonhas. É. Ah, certo. A princípio, quando eu fugi, eu fiquei numa região próxima aqui de Brumadinho. Fiquei lá por um período, mas chegou um determinado momento, eu entendi que estava difícil para mim ficar ali, porque a qualquer momento eu poderia ser apanhado. Daí, então, eu fui para a cidade de Congonhas. Mas aí, como é que você fez? Porque você tinha uma dívida com a sociedade. Sim. E você agora está diante de uma situação que você quer mudar de vida, né? Você vai, começa a congregar, aceita Cristo, né? Isso. E como é que você fez? Como é que foi essa situação? Então, foi uma decisão muito difícil, porque quando eu aceitei Jesus, Jesus me libertou do vício, me libertou do tráfico, né? Jesus, ele me estabeleceu ali naquela cidade, naquele município, ele me deu amigos, ele me colocou dentro de uma igreja, a qual me amava, que me acolheu, que me deu todo o suporte sabendo da minha situação, que eu estava foragido, que eu era condenado. Sim. E, então, assim, cara, foi difícil, mas através da palavra, eu entendi que eu precisava de voltar, de me apresentar à justiça, me entregar à justiça para me cumprir o restante da pena. Que decisão difícil mesmo, hein? Foi difícil. Eu não agindo que... Porque eu não estava no lugar qualquer... Mas não tinha condenação ainda. Não, já tinha. Nessa altura do campeonato, saiu sua condenação. Não, quando eu fugi, eu já estava condenado. Ah, sim. Então, você fugiu, você já tinha a condenação e já tinha a quantidade que você tinha que pagar, né? Sim, já tinha, exatamente. E isso, a sua motivação maior para você tomar uma decisão tão difícil, que isso não realmente... não deve ser fácil mesmo, tomar uma decisão tão difícil de cumprir a sua pena, né? De voltar, como você falou, voltar para a cidade de Brumadinho, né? Sim. E cumprir o restante da sua pena. A sua maior motivação no dia que você tomou essa decisão, o que que te impactou? O que que causou dentro de você? O que que fez você tomar essa decisão? A palavra de Deus, cara. Porque quando nós abrimos a palavra em Romanos, Romanos, no capítulo 13, até eu ler este versículo, havia uma indecisão muito grande. Próprias pessoas da igreja que sabiam da minha situação, eles não queriam que eu viesse. Não, porque nós criamos um vínculo. Sei. Então eles, muitos que não ficam conosco e tal, não voltam a mão. Lembrei agora de Paulo, né? Não vai não, Paulo. Você morreu em Jerusalém? Eu lembrei disso. Os irmãos cercaram Paulo afetuosamente e falaram assim, não vai, Paulo. Não vai morrer em Jerusalém. Então eu lembrei disso. Você falando com os irmãos da igreja por motivo de afeição, vínculo que você falou de amizade, eles agiram da mesma maneira com Paulo. Não vai não. Vai ficar aqui. Eu entendo isso. A gente entende isso. Olha, o que está escrito em Romanos 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, eu entendi que eu tinha que estar em obediência. Através deste versículo. Através deste versículo. Você queria consertar sua vida de forma plena, né? Isso tirou todas as dúvidas da minha mente. Você deveria ir... Quando esse versículo veio de encontro, tirou tudo. Foi o versículo chave. Você sente que foi Deus que mandou para você? Com certeza. Com certeza. Existiu uma dúvida. Aí eu vou, eu fico, porque aparentemente ficar era muito melhor. Claro, com certeza, né? É uma decisão difícil. Como você mesmo disse, a pessoa fala assim, não, eu vou lá. Você já sabia o que te esperava, né? Cumpriu o restante da sua pena e isso não é fácil. Eu já estava estabelecido naquele local. Entendi. Aí você veio para a cidade de Brumadinho e se entregou. Aí no ano, isso já foi no ano de 2005, porque eu fui detido em 2003, fugi em 2004 e converti em 2004. E no mês de abril de 2005, eu voltei. Entendi. Apresentei à justiça para cumprir o restante da pena. E você se sentiu aliviado por tomar essa decisão? Sim, com certeza. Era o que devia ser feito. Ok, que bom. E nisso você já tinha assumido um compromisso forte com Deus, já tinha sido batizado? Sim. É interessante que eu fui na igreja, se não me falha a memória, no dia 5 de junho daquele ano, eu entrei a primeira vez na igreja. E assim, já fui completamente impactado pela presença do Espírito Santo. E pela recepção que eu tive dos irmãos, pela forma com que eu fui acolhido ali. Mesmo o pessoal me vendo naquela situação, sabendo da minha situação, eles me acolheram com amor. Coisa que eu não era acostumado. Glória a Deus. A minha vida, ela girava em torno de coisas ruins. Crime, tráfico, arma. Foi uma novidade de vida mesmo. Foi algo muito novo para mim. Algo muito novo. Algo completamente diferente daquilo que eu vivenciava. O que Jesus faz, né? Exatamente, o que Jesus faz. E ele me libertou do vício, algo que pra mim, cara, não tinha como. Eu não me via sem usar drogas. Eu era muito dependente de droga, cara. Eu não me via, assim, eu acordava assim da primeira coisa que eu tinha que fazer era usar droga. Eu não conseguia viver lúcido. Viver sóbrio, não. Se eu não tivesse uma maconha pra fumar, eu tinha que ter um pó pra cheirar. Se eu não tivesse um pó, eu tinha que ter uma cachaça, uma cerveja, alguma coisa. Lúcido, não. E nisso lá se vão mais de 15 anos, né? Graças a Deus, sem usar nada. Que bênção, hein? E você, cumprindo a sua pena, agora com Cristo ao seu lado, né? Você terminou de cumprir a sua pena com quantos anos? Então, a minha pena mesmo, o meu livramento condicional, ele terminou no ano de 2010. Certo. O meu livramento condicional. Porém, eu já estava na rua desde 2008. Você ficou 3 anos. Sim, eu cumpri 3 anos. 3 anos encarcerado. E isso entre cultos no presídio? Sim. Entre culto nos presídios, entre busca... Eu lembro do episódio que você me contou, que eu acho interessante. Que na cela, em frente à cela que você estava, você já ali convertido a Cristo, né? Uma pessoa passou mal, uma pessoa ficou endemoniada, né? Sim, foi. Me conta um pouco sobre esse episódio aí. Então, esse episódio, eu creio que foi assim... Foi uma bênção de Deus pra minha vida. Não pra aquele cidadão que ficou endemoniado. Pra ele foi uma angústia. Porque no momento que ele ficou endemoniado, parece que o demônio estava enforcando ele. Parece que queria tirar a vida dele. E houve um alvoroço ali, naquele presídio. Só que, até então, muitas pessoas não tinham ainda me aceito como um cristão. Eles pensavam que eu estava de brincadeira. Que eu estava, como eles dizem lá dentro, escondendo atrás da Bíblia. Pra poder ganhar um benefício, pra poder se beneficiar. Porque sai o marginal e volta um cristão. E eles conheciam o meu proceder no crime. Sabiam que eu estava no crime, eu estava mesmo. Era marginalizado mesmo. Estava pronto pro que der e vier. E sai o marginal e volta um cristão. Então, assim, houve uma barreira. Muitos não me aceitavam. E eu, buscando de Deus uma direção. Pra até mesmo iniciar um culto lá dentro do presídio. Esse episódio, então, ele ajudou nisso. Isso, ele contribuiu muito. Porque, quando aquele cidadão ficou endemoniado. E chamou a atenção de todos que estavam ali. Naquela galeria. Porque eles estavam numa situação crítica. E eu, da cela onde estava. Da porta com porta. Uma de frente pra outra. Eu cheguei e repreendi aquele demônio em nome de Jesus. E o demônio saiu. A partir daquele momento. Eles viram. Realmente, você está na fé. Ainda teve um rapaz dentro da cela. Em que eu estava. E ele disse. A partir de hoje. Você vai fazer um culto pra nós todos os dias. Porque você realmente está na fé. Então, por isso você disse. Que isso redundou em bênção. Pra você. Pra todo o presídio. Sim. Ah, interessante. A forma que Deus trabalhou, né? É. Foi algo bacana. Da parte de Deus. E nisso você cumpriu sua pena. Saiu. Né? Sim. E de lá pra cá. Deus tem te abençoado de uma forma grandiosa. Né? Eu te conheço desde então. Sei que você sempre vem aos cultos. Sempre participativo de tudo que a igreja faz. Está sempre participando, né? E inclusive, nós temos um culto no presídio. Nos dias de hoje. E você sempre está lá participando. E eu acho isso muito interessante. Porque quando você está lá e você fala. Você fala com propriedade. Nas suas mensagens que você traz ali no presídio. Você fala com propriedade de uma pessoa que viveu aquilo. E sabe o caminho. Pra que a pessoa possa sair daquela situação difícil, né? De ser liberta. De ser transformada como você hoje. E hoje. E hoje. A sua vida hoje. Além de ser um exemplo de cristão. Deus te colocou em situação de tudo que você precisou. Deus te deu. Te abençoou. Até mesmo financeiramente. Não é isso? Que nós citamos aqui a princípio. Que você se tornou um empresário. Pela sua humildade que eu te conheço. Você não gosta nem que fala sobre esse assunto assim, né? Mas nós estamos falando de uma bênção que Deus entregou nas suas mãos. E um cristão abençoado liberta uma família abençoada. Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Amém. Aquilo que o diabo te segurava, te prendia, te dominava. Ele não tem poder mais pra dominar a sua vida. E Deus ainda acrescentou na sua vida que você seja empresário. Muito além. É um acréscimo. Você mesmo sabe disso. Com certeza. Como um cristão abençoado que você é. Você sabe que Deus acrescentou na sua vida. E hoje você é bem sucedido por tudo o que Deus fez na sua vida. É um testemunho vivo pra cidade de Brumadinho. Pra todo aquele que nos assistiu, que está nos assistindo agora, né? Poder tomar isso como modelo, como exemplo. Porque tem saída, né? Com certeza. Tem solução? Com certeza. Jesus é a saída, Jesus é a solução. E você encontrou isso na sua vida. Que bênção, viu, Rodrigo? Amém. Glória a Deus. Você continua assim, buscando mesmo a Deus. São 15 anos de busca. As lutas eu sei que são muitas, né? São. Com certeza. Mas as vitórias que Deus derrama são maiores. São maiores, com certeza, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Eu agradeço, viu? Você ter cedido esse tempo aqui pra nós. E falar um pouquinho, né? Eu sei que o seu testemunho é muito grande. O que você contou aqui, né? Nem a ponta do iceberg, né? Isso? É um pedaço, o mais importante. Sim. Né? Mas um dia nós vamos ter oportunidade de ouvir mais detalhes sobre isso. Mas o pessoal de casa aí já fica, né? Ficar conhecendo mais esse irmão abençoado aqui. Que Deus transformou a vida dele. Que Deus te abençoe, viu? Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela entrevista, tá? Agradeço também pela oportunidade, tá? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu vou te abençoe, tá? Obrigado.